Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Jean do canal Encanador Chapado e... Tô aqui hoje pra falar pra vocês que o MyClub do PES 2021 vai ser pior que o do PES 2020. Se é bom ou se é mau, só o futuro dirá. É, pessoal, estamos aqui no MyClub do PES 2020. Eu já falei pra vocês que ele praticamente encerrou as suas atividades, já acabou basicamente. Mas uma coisa que eles estão fazendo agora é que a cada semana que você logar, você não precisa fazer nada, você precisa logar aqui no MyClub. E o que eles vão te dar é essa negócio aqui na caixa de entrada, que são as moedas MyClub. Então, 300 moedas por semana aí, durante três semanas, pra comemorar 25 anos. Eu não sei, pra comemorar alguma porra que tá acontecendo aí no PES 2020. E você vem aqui e ganha 300 moedas. Aí, show de bola, legal, né? Beleza, é o bagulho que mais vale aqui no MyClub, né? Já que o GP não vale mais porcaria nenhuma aqui nesse jogo. Você pode aí abrir aqueles empresários que a gente já conhece, que são na sua grande maioria empresários especiais, né? Porque daí esse aqui custa 100 moedinhas. Porque das caixas de colecionador, que é onde você consegue abrir com o GP, custa 250. Então, você consegue abrir uma só. Então, sei lá, é um prêmio um pouco baixo. É um prêmio mais focado, realmente, em você abrir esses empresários especiais. E por que eu digo que essa notícia, apesar de ser uma coisa boa pra quem gosta de jogar o MyClub, pra mim, faz eu ter esse sentimento de que o PES 2021, o MyClub do PES 2021, vai ser pior ainda. Porque, apesar dessa ação ser uma ação que você pode dizer que é pró-consumidor, na verdade, quando você para pra analisar, você pode perceber que, na verdade, não. Na verdade, ela é uma ação pra fazer o quê? Pra fazer com que o consumidor se sinta mais, sei lá, mais confortável em comprar moedas MyClub. Mas daí você pensa, né? Não, mas como ele tá dando 900 moedas? É coisa pra caramba, tipo, né? É um valor alto aí que gastar. Até vamos ver. Vamos ver quanto é que custa 900 moedas MyClub. É mais de 300 reais. Isso aqui, vamos ver. Ó, 1.000 moedas, 1.050 moedas MyClub dá 41,50. Então, 900, vamos chutar que 900 sejam 37 reais, vai. Sei lá, é um chute. Vamos botar aqui 40 reais, vai. 40 reais aí que eles estão te dando e que custa essas 900 moedas que eles vão te dar durante 3 semanas aí, né? Então, eles vão te dar, é, é, vão te dar por aí. É uns 40 reais que eles vão estar te dando, né? Mas pra eles não custa nada, porque é algo que não existe, né? É um código, não pra eles não custa porra nenhuma, mas é isso que eles vão estar te dando. Só que, essa ação, é isso que eu falei, cara. Incentiva você, porque daí você vai ter essa moeda MyClub, você vai comprar aqui e você provavelmente, como eu falei, vai gastar aqui no empresário especial. Que tem aqui, que nem, ó, essa semana que a gente tem da liga, da seleção inglesa, né? Sterling95, Kane94, Magar, tem só um jogador apelão pra inferno aqui. Você vai, provavelmente, vai tirar um deles, vai colocar no seu time e... Tá fudido! Vai jogar com o cara e você vai se beneficiar, porque, como eu falei, são jogadores apelões. E quando você joga com ele e depois você vai jogar com outro cara que não é apelão, mesmo sendo um jogador que, né, na nossa mente, assim, seria um jogador melhor do que o que você tá utilizando. Por exemplo, aqui é o Babel, ó. O Babel, 89, cheio de atributo aí alto pra cacete. Aí você vai jogar dentro do jogo ali com um cara que, pô, esse cara deve ser melhor que o Babel. Sei lá, o Douglas Costa. Aí você joga o Douglas Costa e, como ele não é apelão, eu tenho o Douglas Costa aqui normal no meu time aqui, ó. Ele tá 87 até o meu, tá com o overall até alto. Aí você joga os dois, ah, mas o Douglas Costa não é tão bom assim, não sei o quê. E daí, sabe, você fica com aquele sentimento e você fica mais inclinado a comprar essas moedas MyClub e a ter os jogadores mais... Os jogadores especiais pra você poder ter essa vantagem. E daí acaba, caminhando naquele ciclo de vício que eu já falei até do Ultimate Team aqui várias vezes. E que também acontece no MyClub. E é por isso que eu fico triste. É, e por isso que eu fico totalmente desesperançoso pelo PES 2021, pelo modo MyClub, né. Eu sempre falo aqui que eu gosto muito do PES pelo gameplay dele, mas os modos de jogo são terríveis, cara. Principalmente o MyClub aqui não tem nada pra fazer. É um modo ruim, na minha opinião, é ruim mesmo. E o 2021 não parece que vai ser diferente, porque o foco que eles têm, até na hora de dar presente, até na hora de comemorar alguma coisa, nunca é em trazer algo assim que, é... Realmente faça com que o jogador, pô, é um modo divertido pra gente, pra qualquer um que estiver aí. Pra você que estiver aí jogando até versão grátis, pra você que comprou o jogo e tal, pra você se divertir. Não, eles dão moedas e fazem, ah, compra aí esses caras aí e pega os caras pelão. Porque, de novo, estão fazendo todo esse negócio, esse evento especial, estão dando aí as coisas de graça. Mas aí você vem aqui em partida, ó, tem aqui novidades, né, tá escrito ali novidades desde que lançou a porra do jogo e não teve uma novidade, nenhuma novidade. É verdade. Você entra aqui nas copas e tem aqui, ó, copa desafio contra o computador. Aí eu olhei, porra, que da hora, uma copa da Eurocopa, legal, né? Vamos ver aqui o que que é. Olha aí, vamos dar uma olhada. Tá aí, ah, vamos ver, tem duas até, olha aí, da hora, hein, porra, show de balada. Na verdade, a outra não começou ainda, vamos lá. Jogo único, beleza, você precisa vencer. Dificuldade, uma estrela. E o prêmio é, o prêmio são 5 mil GP. Aí, aí, isso que é contra o computador, tá ligado? Então, tipo, não é algo que é focado na gameplay, é algo que é focado em você farmar e conseguir dinheiro pra você abrir pacotinho, você tá entendendo? Então, o foco da mentalidade aqui desse modo, a gente também vai entrar aqui, ó, daí tem copa desafio online pra você jogar com outras pessoas. Você entra e tá a mesma porra da copa que tá desde que lançou essa porra desse jogo. League Challenge é a mesma bosta, acumula 4 pontos em 3 partidas. Você vai jogar online e o prêmio, 25 mil GP, aumentou pelo menos o prêmio, antes era 10 mil, agora eles botaram 25 mil pelo menos, é uma coisa boa. Mas, você tá entendendo? Não tem uma, cara, tem tanta coisa que você pode fazer de diferente. Você pode fazer uma copa, ah, pra comemorar, então vamos botar uma copa só com jogadores de times clássicos, tal, não sei o que. Você só pode jogar com, com, ah, você sabe, dá pra fazer tanta coisa, cara. Eu não sou pago pra pensar nesse tipo de coisa, eu não sou pago pra trabalhar com o jogo. E eu tenho todas as ideias, eu tenho certeza que você que joga também tem várias ideias. E aquilo que a gente já fala aqui, cara, faz uma copa do desafio com aquele modo aleatório, sabe? Bota aqui o modo aleatório, é uma copa do desafio do modo aleatório, quem conseguir, tal e tal. Então, sabe, tem tanta coisa pra fazer, pra divertir quem estiver jogando, sabe? Pra tirar o seu foco em ficar abrindo bolinha, comprando jogador, abrindo bolinha, comprando jogador. Porque é isso que você faz aqui, sabe? Tem esse negócio de ranking, que a galera fala, ah, eu quero chegar até mil pontos, tal. Mas, o seu foco é sempre esse, eu jogar a partida, pra eu ganhar o dinheiro, pra eu abrir uma bolinha, sabe? Nunca tem, eu quero jogar, eu tenho meu time montado aqui. Eu, cara, de novo, não gastei um centavo nesse jogo. Olha o time que eu tenho, olha o time que eu tenho, é um monstro do time. Isso não é uma coisa ruim, tá? Isso é uma coisa legal, é bom você ter assim. Não tem todos os jogadores do mundo aqui, mas eu tenho vários jogadores excelentes, sem gastar um centavo no jogo. Isso é uma coisa boa, tá? Não tô dizendo que é uma coisa ruim, mas eu também não joguei muito essa porra. Eu joguei pouquíssimo esse PES 2020, esse modo MyClub. Infelizmente... Ó, tô aqui, eu tenho, é... 53 vitórias, 50 derrotas e 28 empates. Eu tenho aí 131 partidas. Eu tenho cento... Ah, tá escrito ali part... Nossa. Ai, que burro! 131 partidas aqui, cara, é tipo... É pouquíssimo, cara. É pouquíssimo, ainda mais eu que produzo conteúdo desse jogo, né, cara? Que eu comecei a produzir conteúdo só do PES 2020 no começo do ano. No começo do lançamento do jogo, perdão, não, no começo do ano. E eu tenho 131 partidas e tem um time daquele. Isso que eu, cara, vendi uma porra. Na verdade, eu vendi não, né? Eu transformei em preparador um monte de... Todos os caras especiais que eu tinha, basicamente. Tirando os que deram de graça agora. O Messi aqui, o Ozil, que deram de graça agora. Eu ainda não transformei eles. Mas provavelmente eu vou. O Rashford e o Ribéry aqui. Então, transformei tudo isso em jogador especial. E eu ainda tenho um time maço, tá ligado? É um time foda. Mas, assim, você olha aqui, porra. Não, beleza. Eu tenho um goleiro 92. Eu tenho uma zaga 88 e 91. Jorge Alba, que tal? Eu tenho um time maço, né? Se eu for jogar online, esse meu time é fraco comparado com o time online dos caras. Porque todo mundo tem jogador especial. E é esse o foco do jogo, sabe? Você joga pra comprar coisas, sabe? Fica aquele negócio que... Você não joga pela diversão da gameplay. Você não joga pelo modo que é divertido. Pô, vamos jogar aqui, vamos fazer. Vamos criar um time diferente pra eu poder jogar esse modo. Pra eu poder ganhar do outro cara. Vamos ver quem criou o melhor time. Não tem essas coisas. O foco é jogar pra ganhar, pra consumir, pra você poder ir gastar o seu dinheiro. E, como eu falo, não parou. Desde que o MyClub foi lançado aqui do Tupé 2020, ele não parou. Ele continua a ser cada vez mais essa mentalidade. E esse prêmio agora, né? Prêmio que eles dão pra quem tá jogando o MyClub no final do ano. Assim, se torna algo que mostra que a empresa não vai deixar de fazer isso. Então, pode ter certeza que o Tupé 2021, se não for pior, vai ser no mínimo do mesmo jeito. Será? Mas então era isso, galera. Eu sei que é um vídeo um pouco triste de fazer. Eu já falei isso várias vezes. Mas é aquele negócio, tipo, a ação em si não é uma ação ruim. É boa pro consumidor. É legal você dar esse prêmio. Mas quando você combina a ação com a mentalidade inteira do MyClub e com todas as outras ações que eles foram tomando aí durante o ano, né? Você acaba tendo essa impressão. Pelo menos eu acabo tendo essa impressão. E eu acabo tendo essa tristeza em ver que o jogo de futebol aí, principalmente esse modo MyClub, ele não tá mais interessado em me trazer uma experiência divertida e me fazer divertir com futebol. Ele tá interessado em tirar o meu dinheiro e em fazer eu cair nesse ciclo maldito de jogar pra ganhar dinheiro pra comprar e não jogar pra me divertir nas partidas, tá? Então é isso aí. Espero que vocês concordem. Quer dizer, não sei, na verdade. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês concordam, discordam, também não esqueçam de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar aqui na divulgação. E é isso aí, tá, pessoal? Se inscreva no canal, clica no sininho. Se tem uma galinha sobrando, se torne um membro do canal pra me ajudar a produzir melhor conteúdo aqui pra vocês. No mais é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais!